A Cidade de Alto Paraíso A Cidade de Alto Paraíso hoje conta com o privilégio de possuir variados espaços de formação artística. Atualmente são 253 vagas em instituições como IP Arts, Espaço Lotus, Associação Paulo de Tarso e oficinas independentes ministradas por artistas. Deste total de 253 vagas, temos apenas 47 homens participando, o que representa pouco mais de 18%. Por que será que a Oma Iada não tem aproveitado os espaços de formação artística? Como podemos reverter esse cenário? Para refletir sobre essas e outras questões pertinentes, temos as ilustres presenças de Juliana Damasio, educadora em filosofia e membra da bancada do Central Debate, Estevam Arantes, mestre em sociologia e coordenador do IP Arts, e Eliana Martins, pedagoga e moradora das antigas da nossa cidade. Sejam bem-vindos! Muito obrigada! Alô, alô, Hi Paradise! Boa tarde, boa tarde, pessoal! Eliana, finalmente, como participante do programa também. E eu só fico como ouvinte, né? É verdade! Vamos lá, gente! Vários, acho que 253 vagas em cursos artísticos em Alto Paraíso não é pouca coisa. Por que será que apenas 18% dessas vagas são aproveitadas por homens? Começo com você, Estevam Arantes. É, eu acho que existe uma sequência de fatores que pode responder a essa situação que eu desconfio que não seja algo muito localizado em Alto Paraíso. Eu acho que se você fizer esse levantamento em outras cidades cuja oferta das linguagens artísticas são garantidas, a gente vai ter índices muito próximos, porque eu acredito, a partir de leituras e estudos no campo das relações de gênero, né? As relações entre o masculino e o feminino, que a masculinidade, aos sujeitos que nascem homem e se afirmam enquanto homem, existe uma privação muito grande em alguns aspectos e um deles é vinculado às questões artísticas, porque existe um estereótipo, uma ideia pré-concebida de que a arte, ela sensibiliza muito o homem. E num contexto cultural extremamente machista, que é o contexto brasileiro, o contexto goiano, e eu falo isso com propriedade por ser goiano, né, por ter pais, irmãos, tios, professores, como a cultura goiana é uma cultura muito tradicional, em que o homem tem que exercer um papel de muita força, e talvez a arte. Também tem que pensar muita arte, porque a arte, ela é dividida em pelo menos cinco linguagens, e tem linguagens que existem um pouco mais de homens, geralmente os cursos de música, né? O teatro, a dança, as artes visuais, aí você tem uma redução muito grande. Nas aulas de violão, lá na Associação Paulo de Tarso, a gente tem 40% homens, ainda menos do que mulher, a gente tem bastante homens também nas oficinas de instrumentos, em particular do nosso querido Celio Omar, né, de Sanfona. É isso, esse é o cenário. Então você tem esse componente cultural, de uma cultura, de o que é ser masculino na cultura brasileira, na cultura goiana, a cultura do Nordeste goiano, especificamente. Você tem uma linguagem artística que pode atrair mais ou menos, exatamente porque talvez a música não exija, dependendo do contexto, que o sujeito tenha que movimentar tanto o corpo, que ele tenha que se olhar de uma forma diferente, para criar um personagem, para participar de uma coreografia, por exemplo, e que essas experiências, nessas linguagens, sobretudo teatro, dança, pode nos oferecer uma chave para compreender isso, porque você tem uma obrigação de trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua subjetividade, trabalhar a sua sensibilidade, que são aspectos que, para a masculinidade convencional, não são categorias muito bem aceitas, não são coisas que... não é coisa de homem. Então, acho que isso acaba reproduzindo isso na arte, como é reproduz no cuidado em casa, cuidado com os filhos, reproduz isso nos trabalhos externos, reproduz isso nos espaços de fala, em que geralmente os homens falam mais do que as mulheres. Então, existe um movimento aí, nessa relação entre homem e mulher, masculinos e femininos, masculinidade e feminilidade, que alguns campos são impedidos para homens, e alguns campos para as mulheres. É meio que que a arte, talvez ela seja um dos... Ela é meio que impedida, pelo menos alguma das suas linguagens, para nós, homens. Juliana. Concordo plenamente com o Estevam, mas antes de entrar nas questões da relação de gênero, você usou uma palavra na sua apresentação, que é o privilégio de termos essa quantidade de vagas na nossa cidade, que me remete a uma outra questão que vem antes, né? A importância que o nosso país, a nossa educação, concede à educação artística e à importância das artes, né? Antes da gente pensar nesse espaço recusado pelos homens, vamos pensar quais são as condições do fazer artístico no Brasil, né? Cada vez mais recusadas, cada vez mais difíceis, então isso já é um impedimento. E concordo com o Estevam em relação a essa questão de gênero, porque estruturalmente os homens são impedidos de elaborações qualificadas e profundas a respeito de sua própria subjetividade, né? De buscas que são outras, de buscas minuciosas a respeito da sua constituição, da sua observação, e isso é um impedimento também, né? Nós vamos elaborar mais. Eliana Martins. Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso ontem, quando você me convidou, e comecei a pensar que não é só no espaço de artes, não é só no que é oferecido aqui em Alto Paraíso, né? Que já é bastante, mas eu também comecei a ver que, noutros espaços que eu participo, frequento, nos espaços terapêuticos, na própria educação, eu vejo que tem sempre muito mais mulheres do que homens, né? Por exemplo, vou falar de um exemplo hoje, do coral. Estou fazendo parte do coral lá do... O Paulo de Tarso, né? É oferecido pelo IP. A gente começou com dois homens, aí foi um... Eu não sei se ele volta, mas agora, hoje, só tinha mulher, né? Aí eu achei bem interessante. Mas eu acho que isso é de uma forma geral, sabe? Na educação, eu vejo muito isso, muito mais professoras, principalmente no fundamental, no ensino básico, né? Até o fundamental nível 2, são mais professoras em todos os... Eu estou falando de todas as escolas que eu já frequentei. Sobre isso, Eliana, hoje eu estava conversando com as colegas lá do nosso grupo de teatro de improvisação, e a maioria é mãe, né? Os filhos estão matriculados nas escolas de Alto Paraíso, elas falam assim, reunião de pais nas escolas... Exatamente. ... nas escolas é 90 e... Eu ia falar sobre isso. É 199% mulher, entendeu? E aí a gente se pergunta, né? O que acontece com o homem, que ele se ausenta não só das artes, mas também de outros espaços, né? Eu penso que essa tarefa, né? Que o Estevam falou sobre os cuidados com os filhos em casa, que muitas famílias transferem para a escola, então, e aí quem vai é a mulher, né? Então eu vejo também, assim, também em todas as reuniões de pais, entre aspas, mães, a maioria, isso eu estou falando, eu estou na educação há 20 e tantos anos, sempre foi assim. Em relação a Alto Paraíso e da cidade de onde eu vim, que eu venho do interior de São Paulo, Barretos, aqui é muito diferente. Aqui a gente já tem uma maior participação em tudo, né? Mas, mesmo assim, mesmo aqui em Alto Paraíso, eu sinto falta dos homens nesses espaços. Eu vou dar um exemplo também bem recente, eu estou fazendo um curso de teatro com o Felipe e a Márcia. Um homem. E 12 mulheres. É, 11 mulheres. Vários de vocês citaram aqui, acho que principalmente o Estevam, acho que a Juliana também, sobre a questão do homem ser um pouco travado, não foi essa expressão que vocês usaram, mas em relação de acessar o seu lado sensível. Quais outros fenômenos, vamos falar mais sobre isso, vamos aprofundar nisso, quais outros fenômenos contribuem para o homem, talvez, ter uma limitação, não se permitir nessa área? É, eu acho que tem uma forma, Matheus, de como é que se constrói esse sujeito homem, né? Como é que as crianças nascem homem, do gênero masculino, e como esse gênero vai sendo organizado ao longo da vida. Você pode pegar, existem brincadeiras que são caracterizadas por brincadeiras de homem, geralmente são brincadeiras de luta, em que há violência, em que você tem que ser bem macho, bem masculino, você tem ganhado o outro, geralmente são espaços de competição, você tem sempre que vencer o outro, e para vencer o outro, você tem que ser mais forte, isso acaba provocando no sujeito masculino, esse lugar de que a gente tem que dar uma resposta, em que a força, a não sensibilidade, seja o modelo mais certo, de ser homem, e aí você cria várias correntes, que impedem, por exemplo, homens de declarar amor aos seus filhos. A dificuldade que eu tive, particularmente, a dizer, quando eu tive coragem, a dizer para o meu pai, que eu o amava, eu já estava com 28 anos, e eu amo meu pai desde sempre. Nossa, deve ter sido uma cena super... É, são efeitos, na verdade, a gente vai reelaborando esse lugar do masculino, e vai permitindo que sim, é possível você desenvolver a sua masculinidade, você ter segurança em relação à sua masculinidade, isso não ser um impeditivo para você produzir nada, inclusive você produzir amor, produzir sensibilidade, produzir arte. Eu fui estudante de arte no ensino médio, eu tive o privilégio de estudar na Escola Técnica Federal, hoje é o IEF, o Instituto Federal de Goiás, o primeiro IEF, quem conhece Goiânia, é próxima a Mutirama, e lá a gente tem uma educação artística muito sofisticada, a gente tem como Alto Paraíso oferece, todas as linguagens artísticas, gratuitamente, mas era uma escola muito além da frente do seu tempo, então eu tive a oportunidade de fazer muita aula de teatro, muita aula de coral, fiz aula de jazz, porque eu queria ser um ator melhor, depois eu acabei desistindo de ser ator, fui virar sociólogo, estou muito feliz na minha profissão, mas nós meninos daquela época, daquela geração, e até hoje, tem essas opções, mas isso é uma coisa muito localizada, e é alarmante os dados, a gente pega os dados, a professora Liliana acabou de dizer do curso de coral do IPA, são 60 vagas, tem 23 pessoas inscritas, três homens inscritos, um apareceu até hoje, eu acabei de receber essa informação da nossa secretária, muito eficiente, Gabriela, estiver aí atenta, muito obrigado pelo seu trabalho na nossa secretaria, Gabi, e ela mandou para a gente aqui os dados de quantos homens tem em cada um dos cursos de artes, das linguagens artísticas que o IPA Artes tem, eu penso que isso é um problema muito, muito, é um problema sério, para a gente pensar com responsabilidade mesmo, porque se a gente olha para a cultura de Alto Paraíso, os homens em Alto Paraíso são artistas, você tem caçada da rainha, que você precisa ter gente dançando e gente cantando, você tem as festas, as folhas de santo, as folhas de divino, que você tem músicos tocando, pessoas decorando espaços, pensando em artes visuais, você tem as grandes festas culturais de São Jorge, que é uma referência, quase que no país teria diferença popular, você tem uma série de artistas homens se apresentando, dando oficinas, então, a gente olhar, quais seriam os desafios para superar isso? A gente olhar para a cultura alto paraísense, me perdoem, eu não sou de Alto Paraíso, sou só goiano, mas assim, entendendo um pouco enquanto sociólogo, os fenômenos sociológicos, antropológicos de Alto Paraíso, é possível dizer, olha, por que não assumir essa vertente artística? Temos grupos criados aqui, o Trio Bonitins é um grupo daqui de músicos com muita qualidade, o Viajarte foi uma experiência artística muito performática, muito interessante há alguns anos atrás, você tem o Paquito e todos os músicos que seguem, então, você tem pessoas, você tem a Juliana, você tem o Júnior Tana mais a sua esposa, a Dani, fazendo trabalho de música na cidade, então você tem, é uma cidade que respira a arte o tempo todo, a gente olhar para isso e ver isso como uma qualidade, não ficar se limitando, permita que a potência masculina também se envolva no campo da arte, todo mundo vai ganhar com isso, as famílias vão ganhar, as escolas, a sociedade vai ganhar, eu penso assim. E você pontuou alguns artistas homens, queria também lembrar aqui do Chiquinho, Chiquinho Violeiro, que coordena a Catira, está sempre nas folias, quem que me veio aqui também, o Zé Nilo, que é o cara que é responsável por todo o baque da Caçada da Rainha lá em Colinas, onde é a sede, a matriz, matriz da Caçada e vem fazer o baque aqui, é homem também, então assim, eu acho que é assim, desvendar, né Liana? Mas eu acho que essa expressão, me parece que tem uma permissão, tem uma permissão cultural, religiosa, eu acho que aí, eles conseguem ter essa expressão, porque tem essa permissão religiosa, entende? Eles se sentem à vontade de fazer isso, que eu acho que é diferente nos outros, nas outras áreas. Aí eu trago até um outro recorte, que é o que aconteceu ontem, inclusive foi até meio bombardeado aí nos bastidores, que eu estou sabendo, né? Mas, existe uma divisão que a gente não quer reforçar, mas socioculturalmente é inegável que existem diferenças entre o público do Nordeste Goiano, que nasceu nessa região, não importa nem na cidade, mas na região, e o pessoal que veio de fora, principalmente o pessoal que veio de fora com uma cultura que dialoga mais com o movimento hippie, mais alternativa, né? E, por que será que nem o alternativo, o homem, está se apropriando dos espaços? Porque quando a gente fala, né, de uma cultura muito tradicional, enrijecida, talvez isso seja mais, encaixe melhor numa cultura localizada, né? Uma cultura mais de interior. Mas por que o pessoal que vem de fora, que se propõe a romper padrões sociais e tal, continua nessa pegada? Bom, talvez porque, de um modo global, os homens estão enredados na violência da estrutura patriarcal, né? Então, bom, a gente vai participar dos espaços permitidos, que seja religioso, mas fora desses espaços permitidos, independente dos seus discursos, a gente tem muito isso. Bom, independente do que você quer alcançar, você ainda está enredado numa estrutura que te impede, desde criança, de usufruir de práticas sensíveis, né? E de um modo absurdo, inclusive. Então, é um longo processo de desarticular toda essa estrutura, né? Que é a estrutura que nos comanda ocidentalmente há muito tempo e que opera com muita propriedade. Eu penso também nesse sentido que a professora Juliana está trazendo aqui. O sujeito que não é nativo, né? Que não é criado no Nordeste Goiano, ou mesmo nem em Goiás, que vem para Alto Paraíso e traz elementos culturais a partir de outras experiências, que aparentemente poderia trazer uma abertura. quando você chega no campo de apresentar, se apresentar enquanto homem diferente do padrão convencionalizado pela estrutura patriarcal machista, esses elementos eles não ultrapassam muito esse lugar, né? Quando chega no gênero, não, eu sou alternativo, sim, eu faço algumas coisas diferentes, eu não consumo carne, eu mantro, eu oro, rezo, eu estou conectado com uma perspectiva diferente, eu até posso usar saia, mas existem alguns padrões que reprimem ainda esse sujeito masculino alternativo, que volta ele para um lugar de origem historicamente organizado em cima do que é ser masculino. Isso hoje é reconhecido, o Matheus, o professor Eliano, o professor Juliano, como masculinidades tóxicas. Essa é a categoria que está sendo usada hoje nos meios acadêmicos científicos, é bem destacar isso, né? sempre quando eu escutei esse termo, eu lembro daqueles vilões do Capitão Planeta, aqueles sempre tóxicos, né? É, porque é uma toxicidade mesmo, né? Esse lugar do masculino que não entende a importância de beijar as pessoas que você ama, fazer carinho, respeitar o corpo das outras pessoas, respeitar o seu próprio corpo, não se colocar em condições vulneráveis para provar masculinidade, quanto nós meninos somos instigados a, às vezes, ter práticas sexuais sem a gente querer para a gente provar que a gente é homem, quantas vezes nós somos instigados a fazer consumo de alguns produtos que a gente não quer, por exemplo, álcool, até outras substâncias, porque o meu grupo de amigos que são meninos me exige um padrão que eu preciso fazer aquilo, então esses processos vão toxicando o seu jeito masculino e aí desintoxicar é uma tarefa muito bacana, muito bacana e dá para ser feito, tem muita ferramenta hoje para isso. A gente tem sempre um cuidado aqui que eu acho muito bacana que é dialogar com todos os públicos da cidade, e a gente realmente se propõe a isso e às vezes você pode estar ouvindo ali ah não, eu estou achando esse papo não sei, muito esquerdista. Gente, olha, a gente está falando de algo real, que é um exemplo, entendeu, em várias famílias, o pai ou tipo o irmão ou o primo mais velho leva a criança num bordel para tipo agora você vai virar um homem, aí você está reforçando e eu peguei um exemplo bem pesado, bem triste, irreal que acontece, acontece muito nos interiores também, então assim, o homem tem a ver com se aproveitar do corpo de outra mulher e a gente vai construindo o que é a masculinidade em cima desse tipo de coisa. Então, eu penso que tem um longo caminho, eu como a mais velha daqui, posso falar alguma coisa sobre isso, sobre idade, sobre o que eu tenho visto. Eu penso, inclusive, me levou a minha família, que meu pai veio de uma estrutura desse padrão do homem, que é o provedor, o sério, o que que manda, e a mulher, a minha mãe, que fazia tudo, que cuidava da casa. Só que ele passou por uma transformação e eu consegui ver isso daí, graças a Deus, nós vimos ele sair desse padrão autoritário, rígido, e passar para o... E a gente começou a ver o afetivo, ele começou a cozinhar, começou a beijar a gente, começou a conversar, mudou muito em relação ao que era. E lógico que meus irmãos se aproveitaram muito disso, né? A gente, os homens se beijam na minha família, se... E ele deixou de ser menos homem por causa disso? Ao contrário, para mim, eu acho que equilibrou. Equilibrou no sentido de... Ele experimentou a estrutura que foi dada para ele, né? Que é a educação e a cultura, e ele fez essa transformação que eu não sei por quê, como, mas ele fez por ele mesmo e ele... Ele conseguiu ver dois pais, com certeza, né? A gente viu que era sensível, que chorava, que gostava de poesia, que gostava de música, e, enfim, muito bom. Sim. E voltando nesse ponto sobre a Asse, até os alternativos da cidade têm posturas machistas. Eu acho que isso expõe o quão drástico e o quão violenta é a estrutura em que a gente está sendo formado como homens, mulheres, e o que a gente entende o que é ser homem e mulher, né? É um longo caminho para que a gente alcance uma mudança, inclusive, para quem está disposto a mudar. Imagina quem não está disposto. Então, é um trabalho muito grande que a gente tem para pensar essas questões todas, né? E aqui em Alto Paraíso, a gente tem exemplos variados dessa... do quanto as aberturas que nós temos que ser alternativo não significa mudanças para as parceiras, mudanças como pais, né? Então, é um longo processo de pensamento, de refazer, de recriar os humanos que somos, né? Não apenas o masculino, mas o feminino, o feminino, eu acho que o feminismo propõe isso com muita qualidade, né? Bom, vamos refazer o que a gente é como mulheres, mas também como homens. Ser humano. Como ser humano, né? O Nilson vai participar com a gente aqui pelo WhatsApp, ele é ouvinte da rádio, Trabalha com construção civil, né? Pintando casas, né? E na construção mesmo, né? E a gente tem participação de outras pessoas, alguns especialistas, a gente vai conversar inclusive aqui com pastores, né? Que mandaram mensagem aqui pra gente. Mas eu queria trazer um pouco de relato pessoal antes do Nilson mandar, né Nilson? Que é o seguinte, eu cresci num ambiente tradicional. Meu pai vem do interior e traz bem aquela cultura mais tradicionalista do interior, lugares bem marcados, sem muita amplitude. você é homem, seu papel é esse, não tem muita amplitude, não tem muitas possibilidades de manifestar. E nem pra mulher. E a mulher também não, né? É só aquilo, né? Você não pode ser muito diferente daquilo pré-estabelecido, né? E eu cresci na igreja também, que também é um lugar que muitas vezes limita, né? Culturalmente falando, né? E o que que acontece? Eu acho que o fato de ter convivido com algum pouco de diversidade social me levou a questionar os ambientes que eu vivia. E apesar de sempre ter sido um pouco resistente com dança, porque eu via, e eu assumindo esse papel de quem assumiu esse lugar de estereotipação, lugar de homem aqui, eu como criança falava assim, a minhas primas dança, eu não vou dançar não. É cruzar, ficar marrentinho lá no meu tanto, entendeu? Não vou dançar não, entendeu? E elas, tipo assim, uma foi lá pra Beijing, na Seleção Ginástica Rítmica. Então eram ótimas dançarinas, minhas primas, assim, né? E o que que acontece? Depois, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a questionar, tipo, meio classe média alta que eu vivia, de muita coisa que eu achava muito fútil. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero isso pra mim, entendeu? Eu não quero. E a partir daí, eu tive um contato com o universo artístico que foi maravilhoso, principalmente com o teatro. E no teatro, eu me vi tendo que dançar. Só que eu não danço, quem já tentou dançar forró comigo na noite de hotel, sabe que eu tenho uma dificuldade, né? Mas, no teatro, também, super libertador. E pra mim, eu não tô me sentindo enfraquecido na minha masculinidade, de forma nenhuma. Eu acho que quanto mais a gente pega, né? E a gente amplia a nossa forma de atuação, mais consciente de quem a gente é e das nossas preferências a gente é. Só que a gente se permite brincar com várias coisas, né? experimentar várias coisas a nível cultural, né? E eu acho que isso não vai enfraquecer quem você é. Vai, pelo contrário, te dar mais certeza da sua verdadeira identidade, essência. Eu acho que, só pra fazer um aponte em relação a esse aspecto, pensando a linguagem artística dança, né? A gente pega a classificação que o Ministério da Educação ou o Ministério da Cultura tem para as artes, nós temos cinco linguagens, artes visuais, dança, teatro, música e o audiovisual ou cinema, que é um lugar que tem muito homem, né? Essa linguagem é uma linguagem nova, mais tecnológica, vamos dizer assim, no sentido das tecnologias de aparelhos e talvez isso tenha trazido aí essa conexão do masculino com as, então, grandes produtores, diretor, hoje tem muitas mulheres, mas a maioria é de homem, então o audiovisual é um campo. Agora a dança, olha que curioso, a dança, o quanto o homem de alto paraíso dança, você tem as folias, você tem as caçadas, você tem os momentos festivos, porque é isso, como o senhor Leandro trouxe, tá legítimo no momento do sagrado, mas tem o profano, que seria o momento das festas, essas festas populares é muito essa relação sagrada e profana. E quando é o momento do profano, onde o sagrado não tá mais ali no controle, você também tem muito homem dançando, como se dança forró, se dança lindamente bem forró no nordeste do estado de Goiás. Então a dança faz parte do corpo do masculino desse lugar. Agora você fazer isso de uma forma mais especializada, com mais técnica, que seria nos cursos que a cidade oferece, não vai impedir em nada, pelo comentário, vai melhorar a sua performance, se tornaram dançarinos melhores, vão ser pessoas melhores, vão ser parceiros melhores para os seus pares nos salões de dança de Alto Paraíso. Então eu acho que é isso, quanto mais a gente conseguir olhar, será que a gente não faz arte? a gente vai ver que o aparelho faz muita arte, o nativo faz muita arte. Desculpa, pode falar. Pode falar em nativo, vamos ouvir agora o Nilson, participando aqui com a gente. E também a gente tem participação chegando aqui da Adriana, lá do IP Artes. Matheus, boa tarde. É o Nilson. Então, Matheus, estou gostando da ideia aí, é bom que as pessoas vão se conscientizando mais, né? Nós estamos aí no século 21, onde os homens, por exemplo, hoje para provar que é homem, não precisa você usar chicote, não precisa você usar arma de fogo, não precisa você usar facão, foice, sair provando que é homem. Então, assim, é muito bom essas palestras aí na rádio, que todos os homens aí fiquem informados direitinho e vai compreendendo como que é as coisas do mundo moderno. Hoje nós estamos no século 21, então, assim, as coisas mudam, assim, do meus avós para cá, do meus tios, meus avós, meus pais, então as coisas mudaram muito e é muito bom a gente, assim, por exemplo, assistir, estar ouvindo aí a rádio e tentar entender e fazer com que o mundo moderno, assim, seja melhor para todos, né? Então, é o que eu acabei de falar. Hoje, para o homem ser homem, eu não preciso de usar arma, eu não preciso de usar faca na cintura, facão, foice, chicote, né? Então, assim, a gente é homem mesmo e seguindo, assim, o padrão mais moderno, do jeito que está seguindo aí hoje. Hoje nós estamos no século 21, muito bom essas palestras aí na rádio. Valeu, Matheus. Tchau, Nilson. Boa tarde. Parabéns, Nilson. É isso aí. Bravo. Aê, Nilson. Bonitinho. É, ovacionado aqui pela bancada do Central Paraíso. Obrigado, viu, Nilson, sempre participando aqui com a gente, né? Ele é ouvinte assido, né, do Central Paraíso desde o começo. Vem cá. Olha só, a gente tem participações também, né, que vêm além estados, né? Vêm diretamente de São Paulo. Nosso querido Agne, o Preem Agne, Ele participa aqui com a gente. Vamos ouvir o Preem Agne, que é coordenador de um grupo de homens em torno do Sagrado Masculino. Olá, Matheus. Olá, ouvintes da rádio. Eu, Agne, né, já venho trabalhando mais focado com os homens há mais de um ano. E uma das razões, na verdade, que me fez querer ter esse foco, né, desse trabalho, foi de ver realmente uma quantidade muito menor de homens em diversos tipos de trabalho, né? Aqui você está me trazendo o foco mais da arte, mas eu vejo da espiritualidade, do... Na verdade, de tudo aquilo que hoje não é a caixa dos homens, né? Que podemos dizer que é o futebol, que é o bar, que é... coisas que envolvem essa energia específica de homens, né? Então, o bilhar, né, às vezes os jogos de carta, então, como se os homens tivessem os jogos dele, os encontros dele, e tudo o resto fica meio à margem mesmo. Então, poucos homens frequentam, muitos que frequentam recebem rechaço, né, um bullying, alguma coisa assim. Isso tanto dos jovens quanto também dos adultos. Então, é algo que realmente é visível. E eu acredito que, felizmente ou infelizmente, né, na verdade, infelizmente, isso não é só em Alto Paraíso, mas em todo o Brasil e todo mundo, na verdade, né? Alguns lugares, talvez menos, mas no Brasil, todo isso. E eu acredito que a arte está muito ligada com a sensibilidade, com a expressão, coisa que realmente é bem podada nos homens, né? Às vezes, de forma consciente ou inconsciente pelos pais, mas pela cultura, pelo machismo, pelo patriarcado, que é o sistema que rege aí as nossas vidas, a nossa cultura. Então, faz com que os homens realmente, eles não pensem, né, que, ah, eu não vou, não quero, simplesmente não tem essa iniciativa, não tem essa vontade. Então, é algo que, infelizmente, nesses tempos de estudo e de trabalho com isso, é um fato que eu venho olhando em Alto Paraíso, mas também em todo o Brasil. E aí depende da gente começar a mudar isso, a incentivar nossas crianças, né, a acabar com esse machismo estrutural, que não é bom para ninguém, né, que faz com que os homens se afastem da arte, se afastem das expressões, que é algo que é tão importante para o crescimento de qualquer indivíduo. Muito obrigado pela oportunidade, abraço a você e a todos. Quem também falou com a gente é o historiador e educador Fernando Leão, ex-diretor da Escola Vila Verde. Olá, Matheus. Eu acho que essa questão do ensino de arte vem marcada com grande peso dos processos de machismo, paternalismo e tudo mais. Por que eu digo isso? As artes, como um todo, independente de qual ramo dela, ela está sempre ligada a questões da sensibilidade, né. A arte, ele é um momento de desenvolvimento da sensibilidade. E, infelizmente, vivemos num país paternalista, machista, que acha que sensibilidade é um atributo feminino. Então, eu acredito, né, que essa situação que a gente vê aí em alto é resultado disso. Eu acho que, antes de se discutir, até mesmo essa questão da arte, a gente deveria discutir a questão da educação sentimental, da educação dos sentimentos, da educação desse mundo interno, sabe, de perceber que sensibilidade é um atributo humano, assim como vários outros, né. Assim, da mesma forma que a coragem, a força, a virilidade é tido normalmente como um atributo masculino e que, enfim, quando a gente fala de mulheres, né, poderosas, de mulheres corajosas e tal, né, é uma coisa que chama a atenção quando não deveria, né, eu achei muito interessante quando no ano passado começou a aparecer muito em, nas mídias sociais, né, aquela frase lute como uma garota, eu acho isso maravilhoso, assim, sabe, lute como uma garota, né, ou dance como uma garota, ou pinte como uma garota, sem que isso seja, sem que isso seja demérito, sabe, assim, nós, enquanto seres humanos, temos que desenvolver todas as nossas potencialidades e nossas habilidades, sabe, bom, é isso, meu amigo, um grande abraço para você e bom programa. Está aí as participações de Prenhagni e Fernando Leão, quem vai comentar a participação dos nossos convidados? É, pegando um pouco do que o Fernando falou e do que o Estevam falou antes dessas participações, pensei também, está aqui reverberando em mim, para além da questão de gênero, a gente pensar a condição geral das artes no Brasil, o acesso às artes, o acesso ao auto-reconhecimento como seres artistas, que é recusar, porque a gente tem uma história, né, de colocar esse âmbito para um acesso muito privilegiado, né, você usou essa palavra do privilégio de termos esses cursos, e a gente pensar isso também para além dos gêneros, né, então a gente tem aqui homens dançarinos, mas que jamais vão se auto-afirmar ou se reconhecer como dançarinos artistas, por exemplo, né, porque é uma coisa boa, uma coisa é você dançar desde que você nasceu, a partir da tradição da sua região, e outra é você se pronunciar como um artista, porque, vamos pensar o estatuto da arte, em geral, no nosso país, e especialmente no nosso momento, né, a gente está num momento de recuso das sensibilidades gerais para homens e mulheres, das elaborações sensíveis para homens e mulheres, e do acesso a qualificações para todos, né, então eu queria somar porque eu peguei um pouco da fala dos dois e me veio essa reverberação que além, a gente já tem a gravidade da estrutura do patriarcado, com a gravidade das políticas, né, o modo como a gente pensa a nossa formação, a nossa educação, em geral. Sim. Então, eu vejo as pessoas, masculino e feminino, não tem como, viemos de um pai e de uma mãe, e somos 50-50, e, então, da mesma forma como eu vejo os homens abrindo o espaço cada vez mais, um pouco de, devagar é um conceito meu aqui, uma avaliação minha, mas abrindo o espaço para que aumente essa sensibilidade, é muito difícil para alguns homens trabalhar a emoção, isso é, eu vejo muito isso. Como para as mulheres também assumir esses aspectos, eu vou dizer aqui, colocar um nome de Yang, uma coisa mais tido como masculino, que não é, né? Então, é, é, eu acho que é esse equilíbrio, e eu acho que isso vem acontecendo, eu acho que isso não tem, é, algo, devagar, eu acho que as mulheres nesse sentido podem ajudar muito nesse, nesse aspecto, os homens também, e que me veio aqui, na fala do, só uma pontuação sobre isso, as mulheres podem ajudar, eu já fui uma vez até meio recriminado por estar querendo participar do debate no Dia da Mulher, isso há dois anos atrás, imagina, e a ideia é o contrário, é chamar o homem a refletir a questão da mulher, então eu faço questão, o assunto é homem, tem que ter mulher na bancada também, com certeza, a questão, aí eu lembrei de uma experiência que eu tive, quando o Fernando falou, eu lembrei lá da escola, e eu fui chamada para fazer uma oficina de bordado, com os meninos lá, os alunos, os estudantes, e aí, tinha mais meninos na sala do que meninas, eu falei, hum, será? Porque outras experiências que eu já tive com rodas de mulher que tinha bordado, eu já tive duas rodas que tinha um homem, e eles bordaram maravilhosamente bem, e quando eu cheguei na sala, eu falei, eu quero ver como é que vai ser a reação deles, e eu fiquei muito surpresa e muito feliz, assim, ah, o que é para fazer? Ah, nossa, que legal, e eles adoraram e pediram mais, para porque, então eu vejo, Estevam, que isso já vem acontecendo, isso já, a gente vai ter só que esperar mais um pouquinho. É, o tempo, o tempo é esse mesmo, o tempo dessas mudanças, professora Eliana, ele, 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 ele demanda uma paciência, e ela, e esses caminhos dessa ressignificação da masculinidade, veja bem, é ressignificar, não é abandoná-la, ou dizer que ela não presta, ou dizer que não, não é isso, a tóxica não presta mesmo, não, aquilo que gera violência, gera negação da identidade da outra pessoa, gera, diminui a vida da outra pessoa, e da própria pessoa, isso aí tem que eliminar, essa é a masculinidade tóxica, mas uma masculinidade saudável, responsável, colaborativa, solidária, fraterna, ela é possível, e ela acontece sim, ao longo da história, tem muitas mudanças, o nosso, nosso ouvinte aí, especial aí, o Nilson, foi muito preciso ao dizer isso, né, senão você precisa mais reproduzir os padrões de ter garruxa na cintura ou facão amarrado na baia do cinto para poder dizer que é homem, e espora no pé, isso não precisa mais disso, né, você tem transformações que elas vão lentas, eu gostaria de destacar uma coisa que é muito curiosa, que me veio aqui, nós já tentamos trazer, nós já fizemos algumas discussões entre os vários campos de estudo nos momentos de estudo do IP Artes, veja bem, com professores que trabalham no Instituto de Arte e Educação, e fizemos discussões sobre questões de gênero, pensando as questões do masculino e do feminino, fizemos grupos separados, as mulheres, as professoras foram para um lugar e os homens foram para outro, fomos discutir aquilo que é característico do nosso, da nossa existência enquanto masculino, né, nosso gênero, e foi muito rico, todo mundo gostou, mas a gente tentou mobilizar grupo de WhatsApp, mais de uma vez eu venho tentando puxar isso, porque eu sei da importância que é um educador, um professor, rever o seu lugar de gênero hegemônico, essa masculinidade tóxica, para ele lidar com as masculinidades dos seus estudantes e com as feminidades das meninas também, de uma forma mais responsável, respeitosa, sensível, amorosa, pedagógica, cuidadosa, e a gente não tem, a gente nem no núcleo de arte e educação a gente consegue fazer acontecer, assim, nunca, a gente não conseguiu encontrar espaços, mas as poucas vezes que a gente conseguiu se encontrar, foi muito importante, porque a gente consegue falar de algumas coisas que geralmente homens não falam, sabe aquela história que assim, depois do futebol, do rastro do futebol, senta todo mundo num lugar, para dar uma arejada, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, dar uma arejada depois do futebol, e ali você tem um espaço protegido, em que você pode falar das masculinidades sem muito problema, estar nesses espaços é algo muito curioso, sendo homem, tendo estado nesses espaços com os meus primos, grupos de esporte, quando praticava esporte em Goiânia, é muito curioso isso, e cria uma relação de fraternidade, fraterno, em que a gente consegue falar das nossas subjetividades, sem perder aquilo que a gente acha que é importante para a gente, pelo contrário, ganhando o que? Capacidade de manifestar sentimento, emoção, amar, cuidar, cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar da minha companheira, dos meus filhos, filhas, cuidar das pessoas. Eu acredito muito nisso, em alguns momentos, como as mulheres, os homens também têm esses espaços de troca, porque a gente precisa estar com os iguais, criança gosta de estar com criança, mulheres gostam de estar com mulheres, homens com homens, em alguns momentos. Específicos, Específicos. Para cuidar disso. Os homens faziam isso quando? Quando eles iam pescar. Era algo... Pescaria muito masculino, Eles iam pescar, eles ficavam entre eles, às vezes até mais de um dia, e fazia esse elo entre eles, que tem essa comunicação muito própria, com as mulheres, na hora de bordar, na hora de cozinhar, na hora de lavar roupa, e assim. Os papéis sociais do gênero, que estão estabelecidos aí. Mas eu vejo que agora tem uma mistura também. Não tem mais... Eu acho que precisa disso, mas a gente não pode levar isso muito para o extremo. Olha só, para a gente terminar esse quadro e já voltar depois, a gente pensando em soluções, ainda também, estendendo a discussão desse quadro, eu queria fazer um... Vamos pular da... Às vezes a gente está aqui concordando, e eu acho que o debate é sempre legal quando a gente fala com o outro, que às vezes não concorda, que às vezes está lá, tipo, numa outra bolha. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, a gente identifica patriarcado, a gente identifica machismo, a necessidade de ressignificar a masculinidade, quem tem mais predileção para esse lado é um lado mais progressista, geralmente, pessoas mais de esquerda e tal. Então, agora eu queria falar com você que é conservador. E eu queria dizer que essa discussão não está longe de valores que são caros para você. E eu queria te recomendar um documentário de um filósofo conservador que é o Roger Scruton. O documentário chama Why Beauty Matters? É porque a beleza importa. E ele, como um filósofo conservador bem de direita, ele vai defender o quê? Que por causa da perda da dimensão do sagrado na história ocidental, a gente perdeu uma dimensão de que a beleza é algo objetivo. E a gente caiu, ao perder essa noção, a gente caiu na mão do utilitarismo. Então, ele fala muito sobre arquitetura. A arquitetura, antigamente, era uma arquitetura bela, que tentava apontar para um sentido da vida, tentava apontar para o alto, para Deus, para coisas que geravam uma coesão da existência. E hoje, a arquitetura, muitas vezes, é só funcional. É um caixote quadrado, sem muita beleza, e a cidade vai ficando descaracterizada. E hoje, a gente fica fascinado quando a gente anda na Europa antiga e vê a arquitetura antiga. E ele, justamente, traz o homem para a questão da sensibilidade estética, da sensibilidade da arte. Eu, particularmente, discordo de alguns pontos que ele traz, mas eu acho muito positivo esse documentário do Roger Scruton, que ele traz assim, cara, a gente precisa valorizar a beleza, a gente precisa valorizar o belo, a gente precisa valorizar a arte. Então, esse papo, ele tem tudo a ver com o conservadorismo também, de conservar aquilo que era bom, até da arte, na arquitetura, por exemplo, e, às vezes, está se perdendo em nome do utilitarismo, em nome de resultados, em nome de características que muitas vezes a gente liga ao masculino, resultados, objetividade, e a gente tem que voltar para o lado da contemplação, do belo, do estético. É, eu não conheço esse documentário, fiquei interessada, mas a gente também tem que ter cuidado com a compreensão que a gente tem do belo e da beleza, né? Então, precisa assistir para poder comentar mais, rende uma boa discussão, obviamente, essa demanda utilitarista é terrível e atinge todas as nossas, toda a nossa vida, né? Cada vez mais, e talvez por isso, como eu estava dizendo, a gente tem um descrédito do universo das artes, né? Serve para que isso? Isso é o que a gente escuta, né? Eu escuto isso em relação à filosofia e mais gravemente, né? Isso serve para que pensar, né? Mas tudo bem, está anotada a dica. E para a gente não ficar só na concordância, né? Entre nós aqui, queria só pontuar, você reclamou de não ter participado da fala no Dia das Mulheres, não é que a sua participação não é importante, não é que nós não queremos que você não fale, né? Eu participei, mas tinha gente que questionou minha participação. Mas de um modo geral. esse questionamento, ele é importante, na medida em que as mulheres têm pouquíssimo espaço de fala historicamente negados e os homens sempre se apropriam disso. Então, eu não sei, o que a gente chama de extremismo ou de radicalismo, eu vejo como uma cobrança muito justa de reparação de violências muito extremas e muito radicais que as mulheres sofrem, né? De ocupação de espaços, de validação de seus discursos. Então, eu acho que, pelo menos a minha, né? Eu, Juliana, não é que eu não quero que os homens não participem. Todos devem participar na construção de uma outra comunidade, mas em alguns momentos a gente realmente quer marcar a ocupação desses lugares. É isso, basicamente. tem, por exemplo, o risco de as mulheres reproduzirem o mesmo erro dos homens, de excluir o oposto? Com certeza. Com certeza. Todos os discursos, eles têm os riscos de cair em extremismos, em pontos cegos e pensando que as nossas lutas, elas são recentes, né? As nossas elaborações perto de toda a história da estrutura, ela é recente. Obviamente vai ter erros, obviamente a gente vai ter pontos cegos que a gente vai ter que revisar, obviamente. Claro. Mas dentro do processo, de qualquer processo, vai existir extremismo e vai ter que repensar e vai ter que refazer essa forma dessa condução, né? Eu fico muito... Eu entendo todo o processo e todo o movimento feminista, mas eu estou muito com o ser humano, assim, sabe? Muito com... Mas entendo o respeito e até aplaudo várias... Eu acho que tem necessidade, existe uma necessidade agora de ter esse espaço. Mas eu entendo. Eu entendo. Eu não consigo pontuar nada que eu detectaria como um extremismo dentro do discurso feminista, por exemplo. Não sei se vocês puderem me... Um extremismo mesmo radical. Eu não consigo pensar que algumas demandas são injustas, assim. Podem acontecer injustiças pessoais, muito pontuais, sabe? De inimizade, e aí tem toda uma confusão dos discursos. Mas dentro do grande discurso, do discurso geral, sem entrar em correntes, né? Quais são os radicalismos? Não sei. Talvez pra mim... Falar que nenhum... Talvez feministas que recusem a transexualidade é um extremismo que eu não entendo. Mas fora esse exemplo que é o que me veio à cabeça agora, eu não consigo pensar, por exemplo, que estamos sendo feministas, que a gente está oprimindo os homens, que eles estão perdendo o direito de falar. Ah, não consigo, né? A gente pode levar essa discussão, não sei se cabe aqui agora. Eu acho, inclusive, que poderia ser na quarta-feira que vem. Já convido a Eliana, convido a Juliana que já está na bancada, e outras pessoas para participar. Pode ir? Pode. É só... Bem, eu concordo com a professora Juliana muito nesse aspecto. Acho que... Se a gente hoje discute a masculinidade, é graças ao pensamento feminista. Foram as acadêmicas feministas que trouxeram essa discussão para a pauta universitária, a priori, e concomitante aos movimentos sociais, aos movimentos de mulheres que exigiam os direitos de serem o que elas são, mulheres, nas condições de vida mais qualificadas. Então, essa discussão é muito séria e ela demanda muito tempo. O estudo de gênero é um campo muito sofisticado já na literatura acadêmica internacional. Existem muita publicação, muita coisa muito sofisticada. e a gente tem que ter coragem de pensar sobre isso. E essa coragem, ela deve ser também das pessoas que se localizam no campo da disputa política, mas no pensamento mais de direita ou nessa linha conservadora. Porque esse masculino conservador quer conservar o quê? A violência contra a mulher? Os salários mais baixos que as mulheres desempenham nas mesmas funções? Não dividir os trabalhos domésticos? Não cuidar dos filhos e das filhas? Não amar os seus filhos? Não demonstrar afeto pelos seus filhos? Não educar seus filhos? Sentar junto para fazer tarefa? O que que se quer conservar? Essas atribuições, elas são só das mulheres? Desde quando? Por que que ela vai se conservar? É importante conservar a tradição? É importante conservar para o sujeito? Ele se sente bem conservando alguns elementos? Sim, mas até os conservadores precisam se deslocar ao longo da história. Você não vive mais como você vivia há 300 anos, nem há 100, nem há 30. E essa revolução tecnológica, Matheus, ela hoje te obriga a estar muito atualizado o tempo todo. Porque é o tempo inteiro informações, inclusive filtrar as minhas informações, porque as informações hoje estão criando muitos problemas, muita fake news, muita informação escrita de verdade para confundir, mentiras escritas como verdades para confundir. E nesse campo das discussões de gênero, muito, né? Toda uma compreensão equivocadíssima sobre o que é ideologia de gênero. Isso não tem documento, nenhum estudo acadêmico de universidade séria que justifica essa discussão de ideologia de gênero, por exemplo. Eu estou falando disso como uma propriedade razoável, porque esse é um campo de estudo que eu escolhi na minha vida, né? Eu estudei muito isso durante a graduação e o mestrado. Pensar gênero, pensar sexualidade, pensar a qualidade de vida, a saúde sexual da população, pensar que isso é um elemento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? A saúde sexual é um dos campos da saúde para você avaliar a qualidade. E você só vai estar bem se você tiver coragem de estar bem com o seu próprio corpo. Ressignificando esses aspectos, deixando de ser conservador naquilo que conserva o mal. É conservar o mal? Aí, geralmente, os conservadores têm uma tendência cristã. Então, o que é isso? Está conservando você, cristão, que está falando de amor, que o grande líder, né? Cristão, eu sou cristão, minha referência é cristã, o cara só me explicou amor, Jesus só me trouxe amor, e aí eu estou trazendo para esse campo da discussão religiosa, porque os grupos conservadores estão muito nesse lugar, né? Se justificam por isso. Onde foi que Jesus oprimiu, onde foi que Jesus excluiu, onde foi que Jesus não se colocou à disposição de entender, de acolher o outro ou a outra, e de qualquer ser humano? Eu acho que a ideia da nossa reflexão aqui não é excluir os conservadores, mas é tentar chamá-los para essa reflexão de assumir os espaços na sociedade, participar das artes, participar das oficinas, né? E uma coisa, para ser justos ao pensamento conservador, uma coisa que o conservadorismo fala filosoficamente, mas que a gente vê pouco na prática, por isso que muitos conservadores e filósofos conservadores falam que existe uma diferença entre conservador e reacionário, né? Que seria o quê? O conservador, ele não é fechada a mudança. Ele é um cara que acha que tudo tem que estar melhorando o tempo todo, mas você não pode perder muita coisa que foi positiva do passado. Construída, né? Que foi construída, né? Aí eles vão botar instituições, fé, igreja, família, né? E coisas que muita gente às vezes não gosta e quer, tipo, excluir do cenário atual também, ou, tipo, diminuir a presença no cenário atual. Mas a mudança é necessária dentro do pensamento conservador, né? As melhorias são necessárias. Para quem nunca é necessário é o reacionário, né? E o conservador, de fato, filosófico, ele faz questão de falar eu não sou um reacionário, entendeu? Eu estou aberto a melhores, eu fiquei pensando ali, quando você falou das estruturas arquitetônicas, eu fiquei, é inevitável lembrar da Catedral de Notre Dame. Sim. E, assim, então, eu fiquei com uma imagem, quando você descreveu, né, todo esse aspecto masculino dessas arquiteturas compostas, altas, indo para o céu, essa coisa toda. Não, não é que tem aspecto masculino, tem aspecto transcendente. Isso, mas que remete a esse, essa, você falou aí, que todo esse, essa estrutura mesmo, né, do masculino. masculino. E aí, me veio muito a imagem da queda da flecha, lá no, do, da Catedral de Notre Dame, e me veio muito, infelizmente, inevitavelmente, que é um, me veio muito a questão do falo, sabe? Vem bem essa imagem, assim, desse masculino tóxico, que não, não cabe, não, não, né, a gente precisa refazer tudo isso daí. Enfim, foi isso, foi isso que me veio. Ótima análise, né? Bom, eu quero falar sobre essa questão que você chamou atenção aí, Matheus, por a diferença do conservador por reacionário, com certeza, né, existem níveis de conservadorismo, e tem aqueles, eu acho que o limite, Matheus, professoras, Juliana, professora Eliane, e ouvintes, o limite é, a gente se encontra no campo democrático, sabe? Porque onde, quando você está disposto a escutar, de verdade, o outro, mesmo o outro tendo, uma forma de pensar, muito diferente da sua, mas que você está disponível, a fazer essa escuta, e ouvir, e falar, esse encontro, entre falar e ouvir, ele garante, uma qualidade na vida de cada uma das pessoas que estão no debate, na disputa política, bom para todo mundo, então, enquanto a gente conseguir ainda manter o encontro no campo democrático, a gente vai conseguir avançar nessas pautas, tanto os conservadores, quanto as pessoas progressistas, agora, o que não, esse encontro democrático, ele tem que estar pautado na verdade, e hoje, a democracia está muito ameaçada por conta das, do mundo pós-verdade, nós vemos, tem gente teorizando sobre isso, nós vemos a pós-verdade, ou seja, a verdade não tem mais sentido, o que é verdade, é uma mentira, que eu recebo num grupo do WhatsApp, eu recebo de dois grupos, eu acho que aquilo é verdade, eu não vou achar as pontes, se é pra mim é verdade, é verdade, e aí, essas verdades absolutas, todas elas foram desconstruídas, ao longo da história, todas, porque é isso, o processo de pensar, de reelaborar a nossa existência no planeta, enquanto uma comunidade humana, uma comunidade internacional, universal, humana, planetária, ela exige da gente esforços, que a gente se encontre, na verdade, nos campos democráticos, a gente aprende as nossas opiniões, e a gente sai de lá respeitando, eu posso não concordar contigo, não voto junto com você, mas a gente vai seguir junto, porque nós queremos o melhor, e o melhor é, garantir o cuidado do outro, e pra isso, a arte sensibiliza sim, homens de alto paraíso, assumam a nossa, a veia artística do goiano, a catira, a folia, a viola, o forró, a gente tem isso muito forte, na nossa história, nós temos que ter orgulho disso, e nós somos sujeitos, que estamos disponíveis, a fazer arte, podemos fazer isso de uma forma mais qualificada, melhorar a nossa qualidade de vida, podemos, existem várias opções, em alto paraíso, vamos correr atrás disso aí, é isso aí, olha só pessoal, só pra fechar esse quadro, e fazendo eco com a fala do Estevão, sai uma pesquisa no G1, no portal de notícias da Globo, pesquisa mostra que o brasileiro tem pouca disposição, pra conversar com quem pensa diferente, aí tem várias análises de especialistas, filósofos, sociólogos, falando da relação disso com o narcisismo, da gente não conseguir olhar pra fora da gente, e da necessidade, num contexto democrático e plural, a gente saber dialogar com quem pensa diferente, e o Central Paraíso é um programa que preza por isso, vamos pra um rápido intervalo, e na volta tem mais. Voltando aqui com o Central Debate, olha só, a gente tem uma participação, que a gente pediu várias participações de amigos nossos, que estão pra fora aqui de Alto Paraíso, só que as participações são de mais de 5 minutos, não vai caber no programa, queria pedir perdão aqui pra filósofa Isabela Passos, que tem um trabalho bem legal, sobre a história do feminismo, a questão de gênero também, também pro pastor da nossa igreja anglicana Âncora, que é lá de Vitória, também tem um áudio aqui de 5 minutos, não vai caber agora no quadro, e também pro jornalista e pesquisador Geraldo Luiz, ele que tá sempre muito antenado na questão artística também. Olha só, pra não ser injusto com eles, eu vou passar ao longo da programação, o que não dá pra passar hoje no final do programa, eu passo amanhã, e a gente vai estar gerando esse debate. Também tem algumas companheiras aqui, mandando uma mensagem, falando do cartaz de ontem, a questão também do machismo, que é reforçado, vou passar esse áudio, mas também no final do programa, porque agora o nosso quadro vai ter que, em 10 minutos, dizer por que é importante, como é que a gente pode reverter essa situação do homem não participar das oficinas artísticas. Começo por você, Estevão. Bem, eu vou ressaltar esse convite de que a gente possa olhar pra gente, olhar pra cultura local, olhar pra cultura da cidade, e observar quantos homens de alto paraíso, sobretudo as pessoas nascidas e criadas aqui, e as pessoas que vêm de fora, como a gente, os nossos corpos, são corpos que estão predispostos a produzir arte. A gente encena nas atividades religiosas, a gente canta nas atividades festivas, a gente decora os espaços, as formaturas, os casamentos, isso é tudo arte. É uma modalidade artística, a decoração. Então, a arte, ela está atravessando os nossos lugares aqui em Alto Paraíso. Então, eu convido os homens pra olhar pra isso, verem que é possível dar um passinho a mais, ter coragem, vai com a companheira, vai com o filho, vai com a filha, vai com o amigo, vai com a amiga, vai com a mãe, vai fazer arte com alguém pra você não chegar sozinho com medo e com vergonha, se você tem vontade. Eu gostaria de destacar um aspecto, Matheus, que é o seguinte, eventualmente, quando a gente escuta os ministérios de louvor nas igrejas em Alto Paraíso, a gente tem uma qualidade musical que não é tão boa assim, eu vou dizer nesse sentido. Eu estou falando enquanto uma pessoa que gosta de música, estudou canto, estudou canto coral, então, existem corais, existem aulas de música, musicalização, profissionais excelentes atuando no IP Artes, em outras instituições em Alto Paraíso, que podem qualificar esse trabalho estético, melhorar a técnica. Façam isso, que vocês vão oferecer nas suas assembleias religiosas uma qualidade maior, vão oferecer mais qualidade musical, isso é bom pra todo mundo, inclusive, acho que Deus também gosta disso. E lá no IP, a gente tem curso de coral, a gente tem curso de percussão que passa por teoria musical que você aprende, tem banda, e assim, tem instrumentos particulares, desses cursos, vários cursos desses são ministrados por cristãos também. Então, assim, não precisa ter essa resistência. Nossa, a arte é o meio, sei lá, de um pessoal que tem uma cabeça muito diferente da minha, muito estranha. Não, gente. Ler do engano. Exatamente. Antes de esforço, hein? Eu não tenho uma resposta pronta e acabada, porque essa é justamente a minha busca pra minha própria existência como educadora, como sujeita sujeitada, como ser humano. Então, eu fico aqui com um convite pra fazermos juntos e juntas, vamos criar dentro do nosso corpo um outro corpo sensível, cada vez mais sensível, porque eu acredito, piamente, que isso é um caminho de qualificação da nossa existência, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Eu acredito também que todo mundo tem no seu coração um anseio de uma vida melhor pra todos, de justiça, de paz social. Isso tá dentro de nós, é uma busca que nós temos. E eu acredito que a arte, de um modo geral, é um caminho que nos dá condições pra essa sensibilização. Então, homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, alienígenas, né? Vamos todos nos qualificar a partir da arte, vamos ter... A arte é um direito, ela não é um privilégio, não é um privilégio só pra vidas elitizadas, é um direito de todos, não só de fazer, de compartilhar, mas de ter as artes que a gente faz reconhecidas, valorizadas. e é um caminho, junto com a educação, né? É um caminho da educação de humanizar o humano. Então, vamos todos juntas e juntas. Obrigada, gente. Legal. Então, o que eu percebo, eu vou falar um pouco de mim em relação quando eu fiquei muito tempo sem fazer algo que me desse prazer, alguma atividade artística, né? Eu fiquei um bom tempo e eu tive... Foi muito ruim pra mim. Eu fiquei só com esse lado masculino, esse lado muito racional, operacional, e foi muito ruim pra mim. Fiquei doente. Só isso. E aí, o que eu vejo é que quando os homens conseguem, dentro desses espaços, eles conseguem transpor essas resistências, assim, eles vão e gostam. Exato. Quem não gosta? E gostam, porque nós todos somos artistas. Isso. Exatamente. E aí eu vou terminar fazendo a minha contribuição, porque a gente vive numa cidade que tem 80% de nativos, e dos nativos, pelo menos 60%, 70% é cristão, católico, evangélico. E como cristão também, eu gostaria de pegar um gancho teológico pra justificar as artes. O Deus da Bíblia é um Deus criador, né? É um Deus que criou todas as coisas. Quando a gente exerce a criatividade, a gente tá ecoando a nossa imagem e semelhança de Deus, como seres co-criadores. Lá em Tiago 1, 17, fala que todo dom perfeito, toda bela dádiva, procede do pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. A natureza é uma obra de arte que quando a gente olha, isso enche a gente de esperança, isso nutre a nossa alma. Então, quando você, homem, se conectar com a arte, você vai estar se conectando com o lado divino de Deus, com a sua imagem, não o lado divino, isso é mais, talvez, new age do que cristão, mas você vai estar conectando com a imagem de Deus que existe em você, entendeu? Porque Deus é criador e se conectar com a criatividade vai realmente te aproximar de Deus, né? Isso! Galera, queria agradecer a participação de vocês aqui. Eu que agradeço. Isso foi muito bacana. Muito obrigado, muito bom. Adoro quando a gente discorda, né? A gente, esse tema, eu acho que é um tema que não vai ter ninguém assim, não, eu defendo que os homens não estejam na arte, mas semana que vem, como a gente está pensando em mais uma vez falar sobre feminismo, né? Que eu acho que é o tema que a gente mais trouxe na rádio, né? Na história de três anos de programa, é... A gente quer sim trazer representantes de vários grupos e que haja diálogo, que haja aproximação de consciências, né? Que a gente perceba que tem questões que sim precisam ser refletidas, e tem pessoas que têm discordância que sim precisam ser respeitadas, né? Então, é isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto